Música Voltamos a nossa mão para o quadro de Jesus misericordioso Para o próprio Santíssimo Sacramento Que é amor e misericórdia E rezamos Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Música Mais uma vez louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Música Bem Nós Estamos em que mês? Mai E maio é mês de? Mai E é dela que nós queremos falar Queremos iniciar Nessa primeira quarta-feira do mês Nesse grupo de oração Falando da bem-aventurada Virgem Maria Outras vezes a gente já veio aqui E já falou da Virgem Maria Mas Os santos falam Numa expressão em latim De Maria Nunquam satis De Maria Ainda que se fale Nunca se fala o suficiente É isso que significa essa expressão De Maria Nunquam satis Ainda que se fale tudo sobre a Virgem Maria Sempre tem alguma coisa para se falar dela E tão importante que ela foi Que ela é E sempre será Justamente Pela dignidade que ela tem De ser Mãe de Deus De verdade Esta É Entre todos Entre todas as qualidades Dela Entre todos os privilégios Que ela tem Na sua coroa De estrelas Que cada uma delas Representa Um dos privilégios A estrela que mais refugie Com maior fulgor É a estrela da maternidade divina Porque se ela Foi concebida sem pecado É porque é mãe de Deus Se ela Foi elevada ao céu em corpo e alma Porque é mãe de Deus Se ela foi virgem antes Durante, depois do parto Porque é mãe de Deus Tudo decorre Da maternidade divina de Maria Simplesmente Porque ela é A mãe de Deus Como nós dizemos Na própria Ave Maria Quando rezamos Santa Maria Mãe de Deus E na verdade Eu gostaria de tratar aqui Um assunto Bastante básico Mas Muito importante Que eu e você Precisamos De verdade Sempre Recordar Para até Explicar aos outros Porque há muitos Que acham Que o louvor A Virgem Maria Que o culto Que nós prestamos A Nossa Senhora Que os elogios Que lhe fazemos De algum modo De algum modo Diminui O louvor Que é digno A Cristo Muita gente Fala por aí Que nós Católicos Honramos tanto Nossa Senhora Que deixamos Jesus de lado E deixa eu dizer Muito claramente Que acontece Pode acontecer Mas quem faz isso Faz por conta própria Não foi a igreja Que ensinou Não é o que a gente Aprende da palavra De Deus Nós queremos Hoje Recordar E trazer isso Gravado em nossa alma Que o louvor A Nossa Senhora Em nada Substitui Nem diminui O louvor Que prestamos A Cristo Muito pelo contrário Quando Louvamos a mãe De algum modo Estamos também Louvando o filho Mas isso Nós queremos Ver Passo A passo A palavra De Deus Nos leva Ao louvor De Maria Uma vez Eu estava Em Roma E Eu costumo Quando vou lá Me hospedar Nas irmãs Polonesas Que já ficaram Muito amigas Mas eu comecei Indo lá Porque ela era Mais barato Então a gente ia lá Por casar Já pagava Tanta viagem Agora ainda tem que Pagar o lugar Que vai ficar Mas a gente ficou Muito amigo E ela conta as histórias Lá elas contam As histórias De João Paulo II Lá elas falam Da Polônia É muito bonito Estar lá E a gente ouve Tanta coisa bonita E uma vez Eu falei Que eu ia No lugar Do martírio De São Paulo Um lugar Que se chama Trefontane O santuário Das três fontes Porque segundo A tradição Quando São Paulo Foi degolado Eles cortaram A cabeça Foi o martírio De Paulo Quando a cabeça Caiu Nos três lugares Onde bateu A cabeça Onde rolou Ali Na verdade Brotou três fontes Que são possíveis Ser vistas Lá em Roma Nesse lugar É um lugar bonito Bastante arborizado É o chamado Lugar das três fontes E aí A irmã disse assim Olha O senhor já veio aqui Uma outra vez Já foi lá Mas eu queria saber Se o senhor foi No santuário De Nossa Senhora Da Revelação Que fica ali perto Eu nem sabia Que tinha esse santuário Falei pra ela Eu lembrei até Da imagenzinha De Nossa Senhora Da Revelação Que era uma Nossa Senhora com livro Mas nem sabia Nenhuma história Nem nada Mas como o senhor Não foi Fiquei em frente Da capela Das três fontes Como que fica em frente E eu nunca vi Eu tô cego Eu só vejo Um monte de árvore E de fato Eu fui lá E eu tinha razão Tinha um monte De árvore na frente Mas depois das árvores Está o santuário Com a gruta De Nossa Senhora Da Revelação E é uma história Bastante interessante Porque Eu fui lá Fiquei muito comovido De estar lá É um santuário Muito bonito E na verdade Conta-se Uma história Do século XX Nos tempos Do Papa Pio XII Que havia Um homem Chamado Bruno E ele não era católico E ele na verdade Fazia uma campanha Para mostrar Que Nossa Senhora Não estava na Bíblia Que esse culto A Nossa Senhora Ficar louvando Não está na Bíblia E ele fez uma campanha Pela Pela Itália inteira Ele ia Todo final de semana Pelo menos Falar mal De Nossa Senhora Por aí Em congressos Debates E um desses congressos Que ele foi Um desses congressos Que ele Na verdade Estava para ir Ele Teve A notícia Que o congresso Foi cancelado Não tem mais congresso E aí Ele ficou perdido Mas ele ia lá Já estava todo Com o texto todo preparado Para falar mal De Nossa Senhora Mal de Maria Falava Falava Já estava tudo pronto Só que o que aconteceu Foi como foi cancelado Falava assim Eu vou sair com a família Ele era casado Tinha três filhos E foi sair Com a família E ele foi justamente Nesse lugar Que é chamado Trefontane Das três fontes Quando ele chegou lá As crianças estavam Jogando bola Brincando E onde hoje É o santuário Não tinha nada Só tinha um monte de mato Tinha uma gruta ali Tinha algo ali Parecido com uma gruta Na verdade A bola Foi Para frente E o filho Mais novo Foi buscar a bola Só que ele foi E não voltou Aí a menina Do meio Foi lá ver Depois aí O outro menino Também foi lá ver E ninguém voltava E o Bruno Então foi ver O que aconteceu Quando ele chegou Ele se depara Com a seguinte cena As três crianças Ajoelhadas E aí Ele falou O que vocês estão aí Ajoelhados E eles estavam assim Estáticos Olhando de Com os olhos Arregalados Sabe por que Nós estamos aqui Pai Porque nós estamos Olhando ela Olha também E aí ele ficou assim Ah deve ser o demônio É o demônio E ele começou a fazer Uma oração Achando que fosse o demônio Aí ela falou Não é ela Ela é muito bonita Mas eu não enxergo nada Aí A menina falou Mas pai Tem que dobrar os joelhos Para enxergá-la E ali Ele dobrou os joelhos Meio contrariado E ele viu a própria E ela se apresentou Eu sou a Virgem Maria Mãe de Deus E eu estou sabendo Que você anda por aí Falando Que eu não estou Na revelação Que eu não estou Na Bíblia Eu estou sim E lá fui falando Para ele Onde ela estava E ainda deu alguns sinais De verdade Do que Iria acontecer Na vida dele Do padre Que ele deveria procurar Que deveria batizar O filho mais novo Que não era batizado E tudo Que Nossa Senhora Disse Aquele homem Chamado Bruno Aconteceu E ele acabou Retornando Se convertendo A fé católica E ela pediu Que ali Em homenagem A ela Fosse feita Uma gruta E uma gruta Com o seguinte título Nossa Senhora Da revelação Para mostrar Que na revelação Da Bíblia E da tradição Está presente Ela mesma E é isso Que nós queremos Também Aqui de algum modo Dizer Que a Virgem Maria Se faz presente Na palavra de Deus E nós começamos Pelo primeiro elogio Que Nossa Senhora recebe O elogio primeiro Que a Virgem Santa Recebe Na própria palavra De Deus Está Exatamente Em Lucas Capítulo 1 Versículo 27 Lucas 1 27 Ela recebe Da parte De Deus Lucas 1 27 O anjo Gabriel Entrando o anjo Onde ela estava Diz a palavra Assaldou Dizendo Ave Cheia de graça O Senhor É convosco O Senhor É contigo Ave Cheia de graça A palavra cheia de graça É uma palavra bonita Forte De careritomene Em grego E é uma palavra Que depois a gente só acha Em Jesus Cristo Porque São João fala Que ele era cheio De graça E de verdade E Lucas diz Aqui Apresenta aqui Que o anjo Falou para Nossa Senhora Que ela é Cheia de graça O que é um grande título Porque se ela é Tão cheia de graça Então não tem lugar Para o pecado Ela é repleta Ela é plena Da graça De Deus E o Senhor Está plenamente Com ela É isso que o anjo Falou Mas deixa eu dizer Para você Vamos pensar um pouquinho Olhando o que está Na palavra de Deus O anjo Chamou Nossa Senhora De cheia de graça Mas ele estava Falando em nome próprio O arcanjo São Gabriel Estava falando porque Ele quis falar Também porque ele quis Mas Coisa da cabeça dele Não O arcanjo Estava cumprindo Uma missão Ele foi Enviado Para Anunciar A Nossa Senhora Ele foi Enviado Então o anjo Gabriel Falava Em nome de quem? De quem? De Deus Na verdade Quem chama Nossa Senhora De cheia de graça O Senhor é convosco Não é O anjo Gabriel Ele só é portavoz Ele só é embaixador Ele só representa Mas quem chama Nossa Senhora De cheia de graça Na Bíblia É quem? Deus Deus Pai Que por meio Do arcanjo São Gabriel A chama De cheia De graça O Pai Chama Nossa Senhora De cheia de graça Está na Bíblia Está escrito Mas também Se a gente for mais adiante No mesmo capítulo Primeiro de Lucas Nós vemos Santa Isabel Lucas 1 Versículos de 42 a 43 E depois E depois o versículo 45 Lucas 1 De 42 a 43 Depois o versículo 45 Olha só O que Isabel Fala para a Virgem Maria Bendita 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 És tu Entre as mulheres E bendito É o fruto Do teu ventre Donde me vem esta honra De vir a mim A mãe Do meu Senhor Bem-aventurada Versículo 45 Bem-aventurada És tu que creste Pois se hão de cumprir As coisas Que da parte do Senhor Te foram Ditas Olha que beleza Isabel Chama Nossa Senhora De bendita De bem-aventurada E A chama de mãe de Deus Porque ela fala aqui No versículo 43 Donde me vem esta honra De vir a mim A mãe do meu Senhor Quem era o Senhor De Isabel Quem Isabel Tinha por ser o Senhor Quem era o Senhor De Isabel Deus O Deus de Israel Esse era o Senhor de Isabel O Deus do povo de Israel Quando Isabel chama Nossa Senhora De mãe do meu Senhor Ela está chamando Nossa Senhora De mãe de Deus Mas Vamos pensar de novo Não só lê o que está aqui Mas vamos pensar de novo Diz Um pouco antes Que Isabel Estava cheia Do Que Isabel Cheia do Espírito Santo Falou essas palavras Está aí Isabel Cheia do Espírito Santo Falou Estas palavras Cheia do Espírito Santo Se ela estava cheia do Espírito Santo Vamos pensar de novo Chamou Nossa Senhora De bendita Chamou Nossa Senhora De bem-aventurada Chamou Nossa Senhora De Mãe de Deus E aí eu pergunto E aí eu pergunto Quem é que chamou Nossa Senhora De todos esses títulos Se ela estava cheia do Espírito Quem falou por ela foi O Espírito Santo O próprio Espírito Santo Olha que beleza Que é Deus Claro Foi o próprio Espírito Santo Que chamou Nossa Senhora De bem-aventurada De feliz E de Mãe de Deus Está aí escrito Olha na sua Bíblia E na Bíblia de quem quiser Está aí escrito Quem chama Nossa Senhora De bendita De feliz De Mãe de Deus É o próprio Espírito Santo Mas ainda Se a gente observar Existe um texto No mesmo Evangelho de Lucas Lucas 11 Versículos de 27 a 28 Agora tem que correr um pouquinho mais Lucas 11 Tem que correr mais pra frente Lucas 11 De 27 a 28 E aí é Jesus Jesus já está grande Mas já não está mais no ventre de Maria Que ele já está grande Cumprindo a missão dele Lucas 11 De 27 a 28 Enquanto Olha que beleza Enquanto Jesus assim falava Uma mulher Uma mulher levantou a voz Do meio do povo E lhe disse Bem-aventurado O ventre que te trouxe E os peitos Que te amamentaram Mas Jesus Replicou Antes Bem-aventurados Aqueles que ouvem A palavra de Deus E a observam E aí tem muita gente Que fala assim Mas pera aí Ah lá viu Jesus Jesus Desprezou a mãe dele Porque essa mulher Chegou falando assim Ah Felizes Feliz É o ventre que te trouxe Felizes Os seios que te amamentaram Aí Jesus Falou assim Antes Feliz São aqueles Que escutam a palavra De Deus E observam E aí muita gente Quer dizer Que Jesus Desse jeito Colocou a mãe De lado Que filho é esse Que coloca a mãe De lado Não podia ser Deus Um filho desse Que coloca a mãe Assim Descanteio De jeito nenhum A gente tem que entender Senão a gente lê a Bíblia Como muita gente Como milpe Lê 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 Sabe de cor Mas não entende O sentido profundo Que está ali Não consegue enxergar A verdade Que está Por trás Das letras O Pontífice Emérito Papa Bento XVI Dizia Se ele sempre Lê e recordava São palavras Aqui Eu estou dizendo De cabeça Posso errar Mas eu acho que São Gregório Magno E o Papa Sempre repetia isso Que a compreensão Da palavra de Deus Cresce com quem lê Quanto mais você lê A palavra de Deus Mas você entende Às vezes você lê Uma vez e não entendeu Aí lê a segunda Lê a terceira Lê a quarta Lê a quinta Aí você começa a entender Coisas que você nunca Tinha entendido A mesma palavra A compreensão Cresce com quem lê Palavras de São Gregório Magno Que bem 16 Sempre repetiu E na verdade Se a gente lê A gente com mais atenção Lê e relê Na força do Espírito Santo Nós vamos entender direitinho Jesus Não fala Que a sua mãe Não é bem-aventurada Ele fala Que bem-aventurados São aqueles Que ouvem A palavra de Deus E põem em prática E deixa eu dizer Para você Nesse mundo Entre todas As criaturas Feitas por Deus Não houve Não haverá Mulher Pessoa Que tenha Escutado A palavra de Deus Como a Virgem Maria E pôs em prática Essas palavras Que Jesus disse Foram para a mãe dele Na verdade Jesus estava querendo dizer Minha mãe pode ser até feliz Porque é minha mãe Porque me gerou no ventre Porque me amamentou no seio Muito bem Mas ela é antes feliz Ela é em primeiro lugar feliz Porque ela ouviu A palavra de Deus E pôs em prática Meu irmão e minha irmã Eu não sei Se você souber Você me fala Porque eu não sei Se Nossa Senhora Não ouviu a palavra de Deus E pôs em prática Nela Que a palavra de Deus No ventre dela No coração dela Que a palavra de Deus Se fez carne E habitou entre nós Se ela não pôs em prática A palavra de Deus Eu não sei quem foi Na verdade é ela Por excelência O elogio é para ela Na verdade Jesus Não está pôndo de lado não Ele está exaltando A sua própria mãe Santo Agostinho Comentando esse mesmo texto Do Evangelho De São Lucas Esse que nós acabamos de Ler e estamos refletindo Santo Agostinho Ele faz a seguinte reflexão Maria também é feliz Porque escutou A palavra de Deus E a pôs em prática Mais do que guardar A carne no seu seio Guardou a verdade Na sua alma Olha que bonito Mais do que guardar A carne de Jesus No ventre dela Dentro dela Ela guardou A verdade Na sua alma Aí Santo Agostinho Continua A verdade é Cristo A carne É Cristo também A verdade É Cristo Na alma de Maria A carne É Cristo No ventre De Maria E termina E termina o santo Aquilo que está Na alma É mais Do que aquilo Que está no ventre Santa Maria Feliz Maria Ela é feliz Não tanto Porque ela trouxe Jesus No seu ventre Explica Santo Agostinho Ela é feliz Em primeiro lugar Porque ela trouxe A verdade Que é Cristo No seu coração Na sua alma Maria Antes de gerar Jesus No seu ventre Ela gerou Jesus No seu coração Quando disse sim Ao projeto de Deus Como todos nós Podemos assim Ser mãe de Deus Santo Ambrose Fala isso De modo muito bonito Que qualquer um Pode se tornar Mãe de Deus Ué, mas Tem homem que vai dizer Mas nem mulher Eu sou como Eu vou ser mãe de Deus Porque nós podemos Ser mãe de Deus Como a Virgem Maria Quando geramos Jesus No nosso coração E essa é toda A obra da santidade E esse é todo O caminho Da vida cristã Gerar Jesus No nosso coração Gerar Jesus Na nossa alma E foi o que Nossa Senhora fez Antes de gerá-lo No seu ventre Puríssimo O gerou No seu puríssimo Coração Isso é importante Nós lembrarmos E é isso Que Santo Agostinho Lembra E por isso Que ele fala Santa Maria Feliz Maria Aí eu vou chegando Numa conclusão aqui Que todos nós Podemos chegar Se o pai Por meio Do arcanjo São Gabriel Chama a Virgem Maria De cheia de graça A gente já viu Que foi o pai Que chamou Por meio do arcanjo Se o filho Como nós Acabamos de escutar Chama a Nossa Senhora De feliz De bem-aventurada Se o Espírito Santo Por meio De Isabel Chama a Nossa Senhora De bem-aventurada De bendita De mãe De Deus Quem somos nós Para não louvá-la Ela própria Cheia do Espírito Santo Lá junto com Isabel Ela já profetizara Lucas 1,48 Lucas 1,48 Olha a profecia Da Virgem Maria Do Magnífico Que nós tantas vezes Rezamos E muitos até já sabem De cor Lucas 1,48 Por isso Todas as gerações Me proclamarão Bem-aventurada Todas as gerações Como que nós vamos ser Da geração Que não proclama Bem-aventurada Se ela Profetizou isso Pela força do Espírito Santo Nós somos Também Dessa geração Aqui Que proclama Maria Bem-aventurada E não pode ser Diferente Se o próprio Deus Exalta A Virgem Maria Como a igreja Não ensinaria Seus filhos A louvar Tão grande mãe São Luís Maria Grion De Monfort Santo francês O autor Daquele famoso Tratado Da verdadeira devoção A Santíssima Virgem Maria São Luís Maria Grion De Monfort Ele fala Num outro livro Não é O tratado É o livro chamado Segredo de Maria Nesse livro São Luís De Monfort Ele tem uma expressão Assim Quando alguém Grita por Maria Ela grita Por Jesus Então ninguém Fique Espantado Se está louvando A Maria Eu tenho que louvar Menos Maria Para louvar Um pouquinho Mais Jesus Eu vou diminuir Um pouco Minha oração Para Nossa Senhora Para ficar um pouquinho Mais para Jesus Para com isso Toda oração Que você faz Para Nossa Senhora Não fica nela Ela transmite Sempre a Jesus Ela sempre remete A oração A Jesus Na verdade Isso é importante A gente vê na própria Bíblia Quando Isabel Louva a Virgem Maria Lá em Lucas Capítulo 1 Que a gente já viu Quando Isabel Fala com Nossa Senhora Bendita estou Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Quando ela fala lá Feliz és tu Porque acreditastes Quando ela fala lá De onde vem a honra Que a mãe do meu Senhor Me visite Todos esses títulos Todas essas honras Nossa Senhora Poderia muito bem Ter respondido Ah eu sou mesmo Eu sou feliz Eu sou bem-aventurada Eu sou a grande Mãe de Deus Eu sou ótima Eu sou a melhor Que tem Já aproveita E beija meus pés Nossa Senhora Podia ter feito isso Se reconhecendo Tudo que Deus fez nela Mas ela é humilde Nenhum louvor Para em Nossa Senhora E ela Literalmente Tinha o rei Na barriga E nem por isso Ela Naquele momento Falou Para Isabel Louvá-la E exaltá-la Quanto mais Isabel Louvava a Virgem Maria E era o próprio Espírito Que falava Por meio de Isabel Nossa Senhora Mais louvava a Deus Lucas 1 De 46 a 47 Aí pertinho Aí pertinho do texto Que vocês já leram Lucas 1 De 46 a 47 Olha a resposta Da Virgem Maria Minha alma Glorifica Ao Meu Espírito Exulta De alegria Em Deus Meu Salvador Olha só Nenhum louvor Que você faz Em Nossa Senhora Fica nela Permanece nela Você vai louvando A Virgem Maria Ela vai louvando a Deus Você vai exaltando Nossa Senhora Ela vai exaltando Deus É nosso louvor Que sobe a Deus Por meio dela Isso é importante lembrar Eu queria ler Aqui Algumas frases De exaltação A Virgem Maria Lembrando Que é o mês de Maio Frases bonitas A veneração de Maria Está inscrita No mais profundo Do coração humano Olha que beleza A veneração de Maria Está inscrita No mais profundo Do coração humano Outra frase bonita Nenhuma mulher É como tu És mais que Eva Ou Sara Sobretudo Pela nobreza Bem-aventurança Sabedoria E santidade Outra frase Maria 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 é a mãe de Jesus Maria é a mãe de todos nós Embora fosse só Cristo Quem repousou no colo dela Se ele é nosso Deveríamos estar na situação dele Lá onde ele está Nós também devemos estar Se ele está no colo de Maria Então também A gente deve estar lá onde ele está No colo dela Olha que bela Que bela frase Que bela palavra E por fim Essa última frase Tudo aquilo Que ele tem Que Jesus tem Deveria ser nosso Portanto a mãe dele Também é nossa mãe Tudo que ele tem É nosso também Portanto a mãe dele Também deveria ser nossa E aqui Eu poderia perguntar Quem é que disse Palavras tão lindas Poderíamos pensar Num papa Vento 16 Francisco Poderíamos pensar Num santo doutor Da igreja Santo Agostinho São João Crisóstomo Poderíamos pensar Em Santa Teresinha Santa Teresa d'Ava Santa Faustina Mas quem disse isso Foi Martinho Lutero Quem disse tudo isso Sobre Nossa Senhora Que a veneração da Virgem Maria Está inscrita No coração humano Que ela é mais nobre Do que Eva ou Sara Que nós devemos estar Onde está De verdade Jesus Nós devemos estar Que é no colo dela Quem disse isso Foi Martinho Lutero O reformador protestante Ele começou o protestantismo Era muito devoto Em Nossa Senhora Foi ele que falou Essas palavras No seu livro Comentário do Magnífico Ele tinha um livro Que ele exaltava muito Nossa Senhora Ele sempre foi muito devoto Dela Depois os filhos Que vieram Não seguiram muito O pai Na devoção A Virgem Maria Mas ele era devoto De Nossa Senhora Até Martinho Lutero Até Martinho Lutero Falava bem dela Por que que eu vou Falar mal por aí Por que eu não vou Reconhecer a grandeza Da mãe de Deus Por favor Nós temos que pensar nisso Uma vez Não faz muito tempo não Uns dois, três anos atrás Eu vi uma frase Que postaram no Facebook Né E achei tão bonito Que eu sempre repito Essa frase Que eu não sabia Essa edição Maximiliano Maria Kolbe Grande devoto De Nossa Senhora Morreu no campo De concentração Trocando a sua vida Pela vida de um pai De família Ele era devoto De Nossa Senhora Ele fundou aquela Aquele grupo Chamado Milícia Da Imaculada Né E São Maximiliano Kolbe Era devotíssimo Da Virgem Maria Ele era consagrado A ela Ele de verdade Entregou toda a sua vida A Jesus Pelas mãos de Maria E ele Com muita força Com muita fortaleza Entregou o seu martírio A sua vida A Jesus E ele tem Uma frase Que eu não conhecia Conhecia uns dois anos Atrás E por isso Eu sempre falo Dessa frase A frase De São Maximiliano Maria Kolbe É essa Não tenham medo De amar demasiado De amar demais A Imaculada De amar exageradamente Nossa Senhora Não tenham medo Jamais poderemos Igualar O amor Que teve por ela O próprio Jesus Você pode amar E amar mais E achar que você Está excedendo Em devoção Em amor Pode tentar Mas você não vai conseguir Porque quem amou mais Nossa Senhora nesse mundo Foi nosso Senhor Jesus Cristo Você pode tentar E muito Mas quem amou Mais a Virgem Maria Foi o seu próprio filho Jesus Se está no quarto mandamento Honrar pai e mãe O primeiro que cumpriu Foi nosso Senhor Jesus Cristo Honrando E glorificando A sua mãe Nenhum filho Fica de verdade Triste Porque Vê a sua mãe Exaltada O bom filho Se ele é bom mesmo Ele fica feliz Nossa Sua mãe é muito bonita Ó Sua mãe é muito inteligente Sua mãe é Uma pessoa muito boa Que filho Que não fica feliz Só se o filho for ruim Se o filho é bom Ele fica muito feliz É orgulho para o filho Ouvir os elogios da mãe Como que Jesus Não fica triste Na verdade Quando nós recordamos De Maria Ela sempre De algum modo Nos ensina A recordar De Jesus Por isso hoje Eu convido a você A renovar O seu amor A Virgem Maria A se entregar Por meio dela A Jesus Deixa eu dizer Para você São Luís Grion de Monfort Ele tem uma frase Lindíssima Que ele diz o seguinte Que o caminho Que Jesus escolheu Para vir até nós Foi a Virgem Maria E o caminho Que nós devemos escolher É esse mesmo caminho Que ele escolheu Se nós queremos ir até ele Temos que usar o mesmo Caminho de vinda O caminho de volta Tem que ser o mesmo Se não é arriscado Se o caminho Que Jesus fez Para chegar até nós Foi a mãe dele O caminho que nós temos Para chegar a Jesus É ela também Aí a gente pode falar Não, mas Jesus É o caminho para o Pai Claro que é E Nossa Senhora Não é caminho para o Pai Nossa Senhora É caminho para Jesus E de Nossa Senhora Você é Jesus Jesus é o Pai Ele é o único caminho Para o Pai E ela É o caminho Por excelência Jesus Por isso hoje Não desanime Confie E acredite Quem tem mãe Tem tudo Ainda mais Quem tem uma mãe Que nos ama Que cuida de nós Foi no alto da cruz Que nós ouvimos Mas eu não estava lá Padre Quem estava era João Mas em João Estava eu e você João representava A igreja inteira João representava A humanidade inteira E ali Nossa Senhora Escutou E cumpre bem A missão Que Jesus lhe deu Eis aí o teu filho Eis aí tua filha Eis aí os teus filhos E ao mesmo tempo Presta atenção nisso João escutou E nós pela fé Hoje Podemos escutar De verdade Jesus dizer Para mim e para você Eis aí tua mãe E eu não sei Qual é a tua cruz Foi na cruz Que nós ganhamos Nossa Senhora Por mãe Sabe por quê? Porque Jesus sabia Que nossa vida aqui Não ia ser fácil Ele sabia Que nós teríamos Que passar pela cruz Com Ele E como Ele passou Por isso Ele nos deu Uma mãe Porque a mãe Torna o fardo Mais leve A mãe ajuda A carregar a cruz A mãe ajuda A passar pela cruz Se você Observar O Evangelho de São João Capítulo 19 Depois Você pode pegar em casa Com tempo Com calma João 19 De 25 a 27 Quando fala De Jesus Aos pés da cruz Entregando Nossa Senhora Para ser mãe Para ser a nossa mãe Diz que Nossa Senhora Estava Junto da cruz De Jesus Mas não diz Que João Estava junto Da cruz O próprio São João Diz Que Ele Estava Não junto Da cruz Mas Ele Estava junto De Maria E Maria Estava junto Da cruz Maria Era como Que Com todo Respeito Ela era como Algo que Amortece A dor da cruz A cruz Para João Chegar perto Era muito Para Ele Ele tão pequenininho Os outros apóstolos Todos fugiram Se Ele não fugiu Foi porque Nossa Senhora Segurou na mão E diz que Ele Estava junto Dela E ela Junto da cruz Se nós queremos Ficar junto Da cruz Se nós queremos Passar bem Pela cruz Para chegar Na ressurreição Se nós queremos Vencer os problemas Vencer as dificuldades Se nós queremos De verdade Alcançar todas As vitórias Que nós só Alcançamos Pela cruz Nós temos que Estar junto De Maria Porque ela sempre Está junto Da cruz E ela sempre Nos ensina A carregar a cruz Ela é a nossa mãe O grande presente Que Deus nos deu Jesus no alto Do calvário Já tinha nos dado O seu corpo E o seu sangue Já estava nos dando A sua vida No alto da cruz Ele já tinha nos dado O mandamento novo Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Mas quando Ele olhou Para baixo Ele viu que tinha Alguma coisa Uma pessoa Na verdade Que Ele ainda estava Reservando para si E Ele resolveu Dar para mim E para você O seu último tesouro A sua última herança A Virgem Maria Sua mãe E nossa mãe Por isso Eu convido você Eu não sei Qual relacionamento Você teve Com seu pai Com a sua mãe Eu não sei Quais marcas Você traz Esse relacionamento O que eu digo Para você Não fica triste Porque ainda Que você não tenha Tido nem pai Nem mãe Ainda que seu pai E sua mãe Nem tenham sido Dignos desse nome Nesse mês de maio Eu convido você A fazer uma experiência Profunda Do amor de Deus Por meio da Virgem Maria Deus é pai Vai nos abraçar E aí eu devo dizer Meu irmão Ainda que você tenha Dificuldades na sua vida Ainda que pareça Que o inferno inteiro A cada dia Se levanta Contra você Ainda que você Sinta de verdade Que muitas São as dificuldades Que a cruz Seja muito grande O segredo está aí Ficar junto De Maria Junto da mãe Aí não tem Cruz Que esmague Aí não tem Problema Que nos vença Aí não tem Dificuldade Que nos desanime Porque do lado Da mãe A vitória é certa Confia Só basta Se deixar Ser amado Por esta mãe Ficar no colo Da mãe No coração Da mãe E muita graça Você vai receber É essa A proposta Do mês de maio Principalmente na oração Do terço Pensa aí como vai ser o terço Tem rezado o terço Todos os dias Pode Se quiser pode levar o terço No pescoço Mas é bom levar no bolso Também para rezar Porque no pescoço É mais difícil né Ficar puxando as bolinhas E rezar Isso é importante Como tem sido A oração do seu terço Pelo menos no mês de maio Começa Para continuar O resto do ano Rezando o terço Todos os dias E eu te garanto Que você vai estar Mais próximo de Maria Eu termino Com uma frase Do Papa Francisco Ano Acho que ano retrasado Agora eu não lembro bem Ao certo Acho que foi ano retrasado No encontro que ele fez Com os movimentos De novas comunidades Ele Deixou aberto Para fazerem perguntas E uma das perguntas Que fizeram Para o Papa Francisco Era onde ele arranjava Tanta força E ele falou assim Olha uma das coisas Que me dá força É celebrar a missa A Eucaristia Me dá muita força Mas também outra coisa Que me dá força É rezar o terço Todos os dias Aí o Papa Francisco Falou assim Eu vou lá Diante de Nossa Senhora Ou então mesmo andando Eu rezo o meu terço Todo dia E cada vez que eu termino De rezar o terço Eu me sinto mais forte É o testemunho Do Papa Francisco E também para nós Rezar o terço Qualquer que seja A sua batalha Pensa agora Na sua batalha Pensa agora No seu problema Pensa assim Maior do que o meu problema Maior do que a minha batalha É a mãe que Deus me deu E é o Deus que minha mãe me deu Quando disse sim Por isso nós tenhamos a certeza Que com Maria E com Jesus A vitória é certa Amém? Então agora eu convido você A pôr a mão no seu coração E onde você está mesmo? Vamos fazer a experiência A Virgem Maria Sempre se faz presente Seja porque a invocamos Seja porque Jesus Sacramentado está presente E onde está a mãe Está o filho Onde está o filho Está a mãe Sinta-se abraçado Pela mãe de Deus Sinta-se agora No colo da Virgem Maria Se você teve um colo De mãe gostoso Pensa agora No colo da mãe Se você não teve É hora de ter Ela está aqui presente Ela nos abraça Nos acolhe Jesus nos diz Eis aí tua mãe E vai falando Para Nossa Senhora Fala aí no seu coração Pode falar baixinho Que ela escuta Fala para a mãe Quais são as suas dificuldades A doença Os problemas A crise financeira Fala para ela Dos seus pecados Fala para ela Do que não está dando certo Mas fala para ela Também do seu amor a Jesus Fala para ela Dos seus desejos Dos seus sonhos Das suas esperanças Conversa com a mãe Ela está aqui E hoje Por meio do coração Tchau 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 Tchau